A Konami é desleixada ou somos muito exigentes com o jogo? Eu já vou passar esse aqui, ele pega uma água, mas cara a Konami é muito desleixada com o jogo dela a questão da exigência do consumidor é normal qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você tem que ter o mínimo de exigência por isso que existe por exemplo, ISO Padrão 9001 porque é o mínimo de certificação para tal, você quer aquela coisa com exigência boa você quer um produto de qualidade boa então quando a gente faz as cobranças da Konami, a nossa exigência às vezes é o mínimo, a gente chegou num ponto hoje, desculpa, eu vejo um jogador de eFood por pedir o mínimo e até quando pede o mínimo ele é simplesmente taxado de inimigo da comunidade que não gosta do jogo que quer que o jogo se lasse, quer que o jogo não sei o que, quer que o jogo não sei o que e assim, cara, mano vamos lá, galera cara, às vezes a Konami está inserindo coisa no jogo que já tinha essa, por exemplo, essa puxada de bola que tem aí agora do R2 ela já tinha na 0.9 0.9.1 ela só, tipo assim, ah, agora estamos inserindo como uma novidade o controle de bola, esse controle, já existia o jogo físico, já existia ela não está, ela está pegando coisas antigas e colocando agora que, digamos, ela fez os testes para melhorar então assim, eu fico pensando será que ela não faz os testes de conteúdos novos? Será que ela não faz os testes de novidades? Será que ela não faz o teste para ver galera, vamos colocar aqui um conteúdo diferente uma copa diferente uma coisa diferente para jogar e ver como é que vai ser o feedback porque, cara, me custa acreditar que a empresa ela ela, tipo assim, ela trabalha de uma forma tão mediúcle, tão abaixo do que ela pode desempenhar de... em pouco tempo, cara porque hoje o eFootball ele sobrevive da paixão dos fãs ele sobrevive do amor do fã ao jogo porque ele dá muito mais motivo de você sair de você meter o pé do que de você ficar jogando ele te dá muito mais... tipo assim, de você dar um tempo dele do que você continuar então assim, eu vejo hoje que as cobranças são justamente para isso as cobranças são para que o jogo para que o jogo evolua porém a Konami, ela se mostra desleixada desatenta e o reflexo disso o mercado mostra é um jogo que vai cada vez mais perdendo players perdendo jogadores e principalmente deixando de ter a relevância que um dia teve para o mundo do futebol virtual porque hoje você vai ver lives de eFoot de EAFC os caras não tratam mais a Konami como rival eles falam que o EFL pode ser o rival então isso é muito assintomático do rombo em que a que a Konami se meteu é como se, por exemplo fosse o futebol brasileiro e tipo assim hoje a EA fosse o Flamengo e ela olha para a Konami como se a Konami fosse uma América do Rio tipo assim não tem a rivalidade então isso é um problema que a Konami ela tem que correr atrás porque a gente sabe que a gente já tem uma variedade vários players consumindo vários jogadores querendo que ela traga coisa mas e aí quando é que ela vai despertar quando é que a Konami vai dar essa resposta eu infelizmente eu não vejo isso a curto prazo pode ser que a Long ela traga pode mas cara a curto prazo infelizmente ela não está dando essa resposta e trazer essas coisas é só arrequentar o que já tinha anteriormente passa a bola para o Fabião aí e vamos que vamos galera só água esse Rafa é foda ele tem choque mas a gente fala esses bagulhos pessoal é porque acontece mesmo ele não deixa eu falar de um não e não é muito se vocês procurarem todos os outros cast ele não deixa ele é foda o Rafa é foda então eu acho que a gente os que se você for ver a galera que é mais que cobra mais o jogo que cobra mais a Konami é a galera mais antiga porque a gente tem um padrão de como era né do que tinha no PES né é isso que a gente tem a gente sempre tem aquela nostalgia por isso que a gente a gente cobra mais a gente bate mais é por conta disso tu vê que a galera nova vai lá gasta joga tá lá com o time vocês reclamam porque vocês são ruins tu vê que é mais a galera nova a galera antiga não reclama ninguém a gente reclama então não é que a Konami é desleixada mesmo mas só que vai muito da gente mas assim o que a gente não entende às vezes o que a gente não entende às vezes é que o é que o jogo free to play ele é capado por natureza ele não é uma parada que é pra ser já completaço ele é pra tu entrar aos poucos né e é isso que a Konami com uma parada que é completa e isso não existe hoje em dia e não vai existir e a mesma coisa não vai existir na porra do Eiffel ah vão esperar um monte de coisa que não vai ter mano é assim quer jogo completo vai pro IEI infelizmente é isso entendeu vai lá Léo é cara é é exatamente o que o Fábio falou aí e não só isso a gente vem de uma época que você tinha que lutar pra montar o time a gente acha um absurdo você já entrar hoje e ter Messi mais 10 jogador com Donnarumma de graça sonaldo de sonaldo de graça vai lá no IEI quando lançou o IEI pra tu ver o que que aconteceu quando custava um sonaldo um sonaldo normalzinho lá entendeu essas coisas que a gente fala e é o que o Fábio falou como a nova geração tá acostumada ah tá difícil compra não teve o Blitzk aí porra compra porra vai lá e compra o cara acabou você tem um sonaldo especial mas cara é muito prático falar isso fácil falar isso porque você tipo assim você tira um incentivo daquele cara que às vezes fala é o próprio cara que reclama nas lives que a gente tá fazendo pack open é fazer pack é fácil tem dinheiro mas eu sou contra fazer o pack open eu sou a favor de ter o pack open tá o cara que tem condições de gastar mas eu também sou a favor do cara ralar pra caralho pra ter time só que aí ia ter que ter uma parada assim como infelizmente a gente tem que usar sempre o o o concorrente da Konami que é a EA que daqui a pouco vai chegar também o o o FL também tá chegando aí né porque cara por exemplo o FL mano com certeza aqueles caras ali eles degustaram a Master League mano o mercado dos caras basicamente é praticamente o mesmo da MLO pô se não é o mesmo tipo assim é muito parecido cara o que não tem no mercado do FL é só aquele negócio lá de você comprar 10 jogos do jogador que você tinha que renovar por 10 jogos você comprava 30 jogos ou era 15 30 e 50 se eu não me engano um negócio assim 20 e 50 lá você comprava lá na época da MLO quando você montava um time se você quisesse farmar uma grana maior pra pegar um jogador melhor você pegava e jogava lá ia colocando uns contratos a mais no seu time pra fazer farmar uma grana pra pegar um cara mais top pra tu vender um mais barato quando acabava o contrato pra vender depois então tinha muito disso essa galera não viveu isso foi por isso que outro dia nós falamos hoje do jeito que a galera tá impaciente essa galera nova se a Konami trazesse os moldes da MLO com 3 meses ela fechava as portas mano porque o cara já tá acostumado a tipo o que mestre toma aí mestre de graça e os caras já tratam isso como uma coisa tão normal tanto se você pegar antes da Copa América e da Euro a Konami deu 10 jogadores 5 da Argentina e 5 da França e depois que foi campeão ela deu mais 3 6 na verdade deu 3 de cada e se você quisesse rodar mais 200 moedas você pegava completava os 10 então praticamente ela deu 20 porque se você pegar os bônus de moeda que ela dá ela te deu 20 jogadores mano e não foi qualquer jogador tinha Messi tinha McAllister tinha o William Alvarez tinha o Colo tinha o Mbappé tinha o Condé entendeu só os caras top da parada cara tipo assim de novo eu vou lá e volto a te perguntar qual é a graça da parada desse jeito cara eu sei que é chato ficar falando ah mas o cara quer dizer o que então quer dizer que ela não pode dar carta em que momento eu e o Fábio aqui falando que não tem que dar carta que ela bole alguma coisa uma competição que o cara tem que ralar mano sofrer um pouco sei lá coloca uma competição dentro daqueles objetivos igual ela fez com o Pires e ela tá fazendo agora dos 800 milhões tipo assim nessa brincadeira dos 800 milhões aí Fábio ela tá dando 300 ela já deu 300 moedas lá dentro tá lá mas tava escrito no banner também não mas pois é mas se o cara olhar por alto ele pensa que é só sim é objetivo porque muitos foi pegando já foi pegando não juntou se você juntar se você olhar longo prazo você fala caralho mano é muita coisa pô é muita coisa fora as copinhas que você joga fora os bônus semanais entendeu então tipo assim eu acho que o que tá saturando o jogo é a facilidade por mais que o cara vai virar ah mas o jogo é de graça irmão não é de graça é grátis pra jogar é diferente não é de graça é grátis pra jogar se você não tiver internet tu não joga você não ter PSN é diferente de você não ter internet caralho entendeu sem a PSN beleza aí você joga mas sem internet você não joga sem internet tu não joga então qualquer de qualquer forma você tem que investir cara você tem que ter alguma coisinha ali pra usar o jogo também então eu acho que o que tá matando o jogo é a saturação né dá pra ela e detalhe se ela vinha resetar o jogo de novo será sei lá uma quarta a quarta é resetada não pode não pode pois é então o jeito que é o jogo hoje não pode é isso que eu tô falando ela entrou num limbo agora que fudeu tudo ela entrou numa reação em cadeia que fudeu porque se ela não se ela não estudar um jeito de dar vida ao jogo que é essa parada que tá rolando essa especulação aí de troca que ninguém sabe o que ela tá bolando porque ninguém nunca sabe o que ela tá bolando ninguém nunca só ela que sabe só o pessoal lá de dentro deles sabe o que que eles tão bolando que eles vêm implementa aí você aceitando ou não aceitando gostando ou não gostando você vai ter que aderir é isso que ela faz ela empurra a goela abaixo e ah mas eu não curti isso aí ela tá pouco se lixando se tu curtiu ou não curtiu ela vai empurrar isso aí na goela abaixo e já era tá ligado e aí e aí e aí